Governo aloca o orçamento do dólares americano, Rio de Janeiro, Ressensia, Atos Lima, o de apoio à atividade de esporte comunitário e ao município Manatuto. Diretor Serviço Municipal da Ação Social Manatuto, Faustino Manuel Lopes da Cruz, atua a informação e encontro de distribuição orçamento da atividade de comissão organizadora nível posto, NBC responsabiliza o seu administrador posto administrativo. Nia afirma, orçamento deve distribuir baseada na proposta do posto do dólar em rua atosualo Limanolo, atua a facilita a atividade de esporte comunitário e o posto administrativo Sira. Na relação com a orçamento do dólar em rua, é um orçamento de R$19.500 para implementar o orçamento do município Manatuto. Agora, a gente encontra a distribuição orçamento do posto, para implementar o orçamento do posto. A base do posto é nesta lei. A base do orçamento do B&E, a minha alfação do orçamento do Né, cada posto é uma linha de montagem, de ir com o montagem de racismo. A modalidade, conforme a comissão organizadora nível posto, o que ela estabelece, a civilização do B&E, a situação de ir a cunhão e a nível posto. Ponto focal Ministério de Juventude e Desporto no Arte e Cultura Manatuto, Joanita do Rosário, promete, atufou apoio técnico da comissão organizadora, onde realiza atividade de esporte comunitário, toia a nível posto. A atividade de juventude e desporto no Arte e Cultura Manatuto, vai para a Argentina, a orçamento do Né, a Fábio Mísica, Secretaria de Estado de Juventude e Esporte, e o Ministério de Juventude e Esporte do Arte e Cultura. A gente tem, em 2023, o orçamento do Né, da delegatória estatal, no município município, vai ter direção social do Né, a gente tem que implementar o município Manatuto, e a parte da MZAC Né, a parte da apoio e a parte da contribuição técnico Né, vai ter equipa dos comentários, e a equipa municipal dos municípios Né. Secretário de Administração do Município Manatuto, Eduardo Guterres, alerta a comissão organizadora a que utiliza o fundo do Né necessidade de atividade de esporte união. Modalidade do esporte comunitário Né, a gente tem que fazer futebol, basquetebol, fôleibol, no jogo tradicional. O Né comissão prepara Francisco Simenez, érta teli.